E aí a internet caiu em cima, só que você já tinha a maior cor. Qual é o benefício de você ser bruxa? Eu sou dona da minha vida. Eu não dependo de uma... Nossa! Eu não dependo de uma promessa escrita pra mim, de um plano, de um destino, de Deus fecha uma porta pra abrir uma janela, de Deus sabe o que faz, de livrar bem, então eu não dependo nada disso. Quem faz na minha vida sou eu. O que eu quero eu consigo, o que eu não quero eu não vou fazer. Você realmente não acredita em Deus? Você falou que você foi pra igreja evangélica, você era da igreja evangélica, 10 anos. E por que motivo você falou assim, mano, isso aqui não tá catucando a minha mente, isso aqui não tá dando... Nunca questionei. Nunca questionou? Nunca questionei. Eu escolhi voltar pra igreja evangélica com 19 anos porque eu queria alguma coisa fácil de acreditar. Eu não queria pensar. Eu falei assim, ah, eu tenho muita fé, eu quero que for minha fé em alguma coisa. Eu vou voltar pra igreja. Eu gosto da igreja, eu gosto das músicas, eu gosto do que eles falam, eu gosto do que eles pregam. Eu era da Universal. E além de tudo, a Universal prega muito sobre dinheiro, que eu gosto, eu sou uma pessoa ambiciosa, quero conquistar o mundo, no mínimo. Então, beleza, combinava comigo. O problema todo foi quando eu tive um problema espiritual. E aí, tinha... Isso tudo é uma puta história, eu escrevi um livro com essa história. Você tem um livro? Sim, chama Na Descoberta de Mim, é o nome do meu canal. Caraca, eu quero ver seu livro. Tá vendendo seu livro? Tá. É só a gente tá lá, Na Descoberta de Mim, que é o nome do meu canal, no YouTube. Na Descoberta de Mim é o seu nome do nosso canal. Eu perguntei agora. Só repetindo, é que você tá sem ver, né? Quando você pergunta, não adianta nada. Na Descoberta de Mim. Você pede 40 vezes. Na Descoberta de Mim. Na Descoberta... Posso fazer outra voz aí para o mitopsicológico? Duplo. Dubladora era. Como que uma criança infantil falaria? Fecha o olho e imagina o filme. Na Descoberta de Mim. Pera aí, mas eu tive sim... Bom de companhia. Não, mas aí eu tava... Compre agora o livro Na Descoberta de Mim. Vocês vão lá adorar. É muito da hora, né? É muito da hora, muito da hora. Mas deixa eu falar um bagulho pra você. Dá pra ganhar dinheiro com bruxaria? Eu vivo disso. Não, mas tipo assim, você já é uma pessoa que ama. Você manja de Hotmart, você curta na internet, você marca digital. Mas é a galera que não manja. Tem tipo umas tias de aula. Aí tem a galera que põe placa em poste, né? Lemão, esses bagulho? Ah, sim, também. Tem nada a ver com o seu demão. Placa em poste, tarot. Hoje, gente, tem aplicativos de tarot. Tarot, que é de carta? É. Favio Futuro. Você manda também isso aí? E funciona isso aí também? Eu sou taróloga, sim. Mas tipo assim, você pode jogar umas cartas pra mim aqui, tipo agora? Eu tô sem carta aqui, mas... Mas qualquer baralho funciona? Tem que ser. Vamos trazer um de truco aqui pra ela jogar. É, eu brilho, verdade. Mas na verdade, até poderia ser qualquer baralho. Não tem isso. Se você entender a simbologia ali, até dá pra ser. Mas eu prefiro ver com o meu, né? É o melhor. Caralho, eu queria que ela fizesse esse bagulho de mim. Eu tenho só uma coisa. Será que você curiosa esses bagulhos? Lógico, senhor. Eu queria. Se eu desce, se eu desce. Isso aí, não tenho tanto medo, né? Não, não tenho medo. Mas tipo o quê? Pra ver o futuro? Se a pessoa vai, tipo assim... Eu não vejo futuro e não acredito em previsão de futuro. Você vê o quê? Você vê o quê, assim? Eu vejo as probabilidades do que podem acontecer baseado no que você tá fazendo hoje. Então, se a pessoa fala assim, ah, vou engravidar um dia. E eu que sei, miga. Você tá atrasando sem camisinha? É, então. O que você tá falando pra isso? Entendeu? Mas agora, se ela fala assim, vou engravidar, sei lá, este mês, aí eu vou entender sobre as probabilidades dela engravidar este mês. Por quê? Porque eu entendo que ela tá tentando, que ela tá... Mas deixa eu fazer uma pergunta. Isso daí é tudo psicológico seu. E dela, as cartas, é só pra ter alguma coisa pra fazer ou nada? Ou você não pode falar sobre isso? Ou... Porque tipo assim, ela tá jogando no jogo claro, né? Fala, sabe? Eu tô ligadinha, não é idiota. Não, não, mas é assim, mas é o que a gente fala, quando você entende, eu falo isso pros meus alunos, eu tenho um curso de tarô também. Quando você entende o suficiente do tarô, você entende que você não precisa dele. Ele é só pra ter um bagulhozinho. Ele é pra ter, porque se eu vier aqui e começar a falar sobre as coisas, sobre as respostas da sua pergunta, você vai falar assim, quem é você pra falar isso? Agora, se eu tô com baralho... Você consegue ver, mas não é de olhar, né? Tem que te contar uns bagulho, né? Sim, você vai me perguntar e a gente vai analisar as possibilidades, que é exatamente o que o baralho vai fazer ali. Você sabe de onde surgiu o estereótipo da bruxa nariguda com a pinta no nariz e a vassoura? Nossa, mas foi boa, ela não vai te saber responder, mas brilhou. Uma coisa nova, diferente. Olha, tá. É coisa que inventaram com os filmes. Os capetas que a gente trouxe estão fazendo efeito. Nossa, nossa, nossa. É coisa que inventaram com os filmes aí. Não, vou levar pra você não, pai. Eu li pra você ali, já esqueci tudo. Daqui a pouco eu olho e ele cai, olha aí. Vamos entender. Bota a cabeça, cara. O homem tá na minha mente só me olhando, se ele falar um bagulho, eu mijo. Por uma lógica assim, vamos pensar. que a igreja tinha esse medo das bruxas porque, meu, era a galera que era livre, que tava com o foda-se ligado pra igreja. Então, assim, era interessante que você fizesse uma coisa pra... Não gostamos de bruxas. Não sei, não sei. Eu tô chutando, sabe? De falar assim, não, bruxa é má, bruxa é feia, bruxa, sabe? Queimem as bruxas. Aí começaram a... Então, não sei se foi isso, mas é. Mas se tem roupa assim, tipo assim, por exemplo, se tem umas roupas diferentes, tipo aquelas vaga de capuz, uns casais... Tem, as vestes mágicas, sim. Mas isso aí tem a ver com ritual. Ou não, só pra encher linguiça aí, ou não? Tudo é pra encher linguiça. Nada você precisa. Mas tudo é interessante se você quiser começar... É pra criar a atmosfera. É pra criar. Por quê? Você tem que acreditar naquilo. Então, assim, quando você coloca a roupa do mago, coloca a roupa da bruxa... Você tem várias? Você... Eu tenho algumas capas, enfim, né? Ou na própria ordem, tem o paramento da ordem. Como que é o paramento da ordem? Tipo uma capa? O Nino... Não, o Nino tem vários vídeos. Depois você me dá uma olhada ali, você sempre faz vídeo com o paramento. No YouTube, no YouTube? É. Aí tem um gorrinho, enfim, eu não sei. Já teve alguém aqui, tipo, desacreditou? Falou, rapaz, você é palhaçada. Esses caras com raiva fizeram algum bagulho ou não? Pô, tem por todos. Tipo assim, eu desacreditei agora, aí você... Eu desacreditei agora, aí você... Bota pra fuderia. Não, é. Não, que eu fudia... Por exemplo, eu falo pra quem... Não acreditou, não. Eu tenho mais o que fazer. Mas, por exemplo, no começo, você fala assim... Ah, esse maluco, ele tá tirando com a minha cara. Você não gosta de alguém, sei lá, algum exemplo assim? Você nunca usou isso ao seu favor? Negativamente? Pra fuder alguém? Já. Conta uma história assim. Não tenho uma história assim pra contar. Lógico que ela não vai falar um bagulho desse, né, Tiago? Aí o cara vai saber... Quarta pessoa... Terceira pessoa. Olha, mas vamos falar. Eu sei ensinar sobre vingança por um motivo. Mas é aquele seu amigo que você falou que fez. Como assim? Calma assim. Como assim? Eu sei ensinar o que eu sei fazer. Então eu ensino. Vou pra foto, senão você vai viver pelo lado. É o paramento da ordem. Posso mostrar pra galera? Esse aqui é o namorado dela. Esse aí é o... Esse foi o dia do Lóquio. É. O dia que a gente chegou com o Lóquio. Mas tem uma cruzinha lá atrás. Aí foi na casa do Dani. Quero ver o Nude. É. Eu vou mostrar na nossa aqui, cara. É, mostra ali quem é que você. Olha isso aqui. Liga pra falar. Olha lá. Isso aqui é... Isso aqui foi o dia que você envolvou quem? Paulo. A Freira. Pelo amor de Deus. Caralho, que bagulho. Tem tipo uma caveira, umas... Mas aqui, tipo, é você mesmo ou é... Sou eu, caralho. Mas tipo assim, se eu chegar... Você tá aqui, tá ligado? Tá ligado, você tá... Vamos mostrar aqui, ó. Galen, ele tá aqui, ó. Imagina, ele tá aqui. Aí eu chego em você e falo... Caralho, você viu o jogo do Corinthians ontem? Nesse momento. Você, tipo, me responde normal ou fala? Troca ideia normal. Normal. Eu só tava causando pra fora, cara. Mas aqui era antes ou depois? Antes. Nem quero ver o depois. Cara, que bagulho. Mas você também...